Olá, saudações, bem-vindos mais uma vez. Cá estamos agora para falar sobre uma série da televisão que dessa vez veio em dois super episódios. Eu estou falando da série que voltou ao ar ontem na TV Globo, Sob Pressão. É, a série do Dr. Evandro e da Dr. Carolina. É exatamente a série que pegou o Brasil logo após a primeira temporada. Eu lembro que Sob Pressão já teve três temporadas e voltou agora com um especial chamado Sob Pressão Plantão Covid. A partir deste ponto colocado aqui, é preciso chamar a atenção para a qualidade da produção, para a qualidade da direção, para a qualidade das atuações. É uma coisa impressionante. A gente geralmente fica boquiaberto com muita coisa que a gente vê nas minisséries internacionais ou nas séries internacionais, como, por exemplo, The Woken Dad, ou então a gente fica boquiaberto com Grey's Anatomy, ou então com o próprio doutor que tem lá suas teorias um pouco diferentes, né? Ou seja, são muito paradoxais. Bem, é o seguinte, gente. A gente está falando de uma série brasileira, mas que não deixa nada, tecnicamente nada, a desejar às séries estrangeiras. A gente tem uma série envolvendo essa área da medicina, chamada The Good Doctor, e que fez um grande sucesso, continua fazendo, tanto no Globoplay quanto também na TV aberta. Mas a série que pegou o Brasil de verdade envolvendo a medicina, porque fala diretamente, é Sob Pressão. E ontem foi ao ar o primeiro episódio de dois especiais que a TV Globo, então, produziu. Gente, a atuação da Marjorie Estiano é uma atuação simplesmente extraordinária. Essa atriz que já foi indicada, inclusive a UEMI, já teve outras indicações. A Marjorie Estiano volta neste ano, nesse momento de pandemia, nesse momento de muitas complicações, de narrativas político-ideológicas, de negacionismo, da ciência no ponto ali, no cerne das grandes discussões, também do desvio de recursos envolvendo verbas públicas para a saúde, como isso está acontecendo e está afetando o frenesi diretamente ali nos plantões. Então, Sob Pressão vem trazer um pouquinho de cada coisa nesses termos aí. Como eu falei, tem mérito para a atuação da Marjorie Estiano, mas todos os outros médicos também dão um banho, no caso, os outros atores também dão um banho de interpretação. Também frases marcantes, quando o doutor Evandro diz, olha, se eu for, você jura que continua? Mais ou menos isso ele fala. Ou seja, mesmo doente, mesmo tendo contraído Covid, o doutor Evandro é o personagem central da série, ele contrai Covid e está entre a vida e a morte e na próxima terça-feira que vai mostrar como é que isso vai, então, ter uma finalização. Mas já mostra também como são todos afiados. A produção, então, é impecável, um grande hospital de campanha, os problemas envolvendo respiradores, tudo isso aparece lá. Esses desvios de verbos que fazem com que os respiradores não cheguem, essas discussões entre você escolher uma vida mais jovem e uma outra um pouco mais velha, ou seja, entre um idoso e uma pessoa mais jovem, tudo isso está dentro desses paradigmas do dia a dia. Chama atenção também o fato de, no finalzinho, o médico ter que sempre tirar uma foto para mostrar ali como é que foi o dia. Termina a Marjorie Chiano sendo fotografada, vendo o esposo dela, que também é médico, o doutor Evandro, entre a vida e a morte, tirando toda a paramentação médica, todos os EPIs médicos, o rosto completamente marcado de tudo aquilo, e quem sai uma hora ou outra e usa máscara sabe do que eu estou falando, mas quem utiliza aquilo durante um plantão inteiro realmente fica com essas marcas da paramentação, marcas na testa, marcas no rosto, nessa área da mandíbula também, marcas na parte dos olhos, então aquela cara sofrida de estar lidando com uma coisa que acabou de chegar e que já fez com que várias vidas fossem ceifadas nas mãos dos médicos, isso fica claro em alguns diálogos também da série, e também o fato da própria Carolina estar passando por tudo isso, que não tem lá muito grande resposta, não tem muitas respostas para tal situação, a conversa entre médicos, a importância dos epidemiologistas também, dos infectologistas também, isso é levantado, o centro de referência brasileiro também é levantado dentro da série, essa discussão eterna do que fazer diante do novo, e marca o final desse primeiro episódio, com a personagem da Marjorie este ano, em total pressão, em total angústia, agonia, tendo que passar mesmo assim um equilíbrio para os seus pacientes, afinal de contas é preciso também trazer a esperança, não só o medo, e os médicos fazem isso o tempo inteiro, então tudo isso aparece, e ela tendo que esboçar um sorriso no final do primeiro episódio, mesmo depois de tudo aquilo, porque passou o dia inteiro, então, sua pressão é a série brasileira, eu me atrevo a dizer, de maior qualidade, de todos os tempos, é um produto que mostra a eficiência da televisão brasileira, a qualidade da televisão brasileira, a produção da televisão brasileira, a ótima direção, e sem contar a atuação fantástica de grandes atores que nós temos, a Marjorie Chiano, ela não é uma das melhores atrizes do mundo, para mim, não é de hoje, há muito tempo ela já aparece nesse cenário, é porque está no Brasil, e geralmente não está trabalhando em Hollywood, ou em outro meio, de ter uma divulgação cinematográfica tão grande, mas, o fato de ter sido apontada como indicada ao Emmy, e o fato de estar dando esse banho de interpretação, mostra muito bem que não só a Marjorie, mas tantos outros, tem sim esse apego à arte, e mais uma vez, a arte imitando a vida, a vida mostrando sua face na arte, eu diria até, a vida na vida na arte, enfim, é uma confusão só, porque neste momento, fica difícil dizer, assistindo a supressão, se realmente aquilo que a gente está vendo, é pura arte, ou se realmente a gente é teletransportado, para uma situação de realidade pura, muita gente se emocionou ontem, ao assistir sob pressão, essa é a minha indicação para você também, nesse último episódio que vem aí, com música, inclusive, em uma parceria fantástica aqui no Brasil, tchau, até a próxima!